Vem aí uma grande mudança na regra do futebol pós-pandemia. Então, pessoal, isso mesmo. A FIFA está estudando mudar uma regra do futebol em relação às substituições. Normalmente, são três substituições e eles estão pensando, estudando, avaliando para colocar cinco substituições. Então, essa regra possa ser que já venha agora, quando o futebol voltar dessa pandemia que estamos vivendo. Então, você pode estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, é importante você, atleta de futebol, entender e estar por dentro disso. Por quê? Porque agora existe uma grande possibilidade do treinador utilizar mais jogadores do banco de reserva, ou seja, aumentar o rodízio. Então, por isso, os atletas devem estar, mais do que nunca, bem preparados fisicamente para daí, então, quando surgir a oportunidade, o atleta aproveitar da melhor maneira possível. Então, é importante que você venha se dedicar mais, que você venha treinar mais, porque isso já é uma realidade e já está acontecendo aqui na Europa e vai acontecer no futebol brasileiro em breve. Então, já fique ligado, já vá se preparando e não marque bobeira, não dê migué nos treinos, não pule o treino físico. Você acha que não é importante? Mas é importante você estar 100%, mesmo se você é reserva ou não, porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Então, mas o grande ponto aqui que eu quero chamar é os goleiros, atenção goleiros, tá? Essa mudança pode te beneficiar de alguma maneira, tá? Por quê? Porque agora o treinador tem a possibilidade de colocar um goleiro linha, igual no futsal, por exemplo, e isso faz todo sentido. Imagina aí uma situação, sei lá, o jogo está 2x1 e o teu time precisa empatar e aos 45 do segundo tempo o teu treinador tem mais uma substituição e daí então ele pode usar um goleiro, colocar o time todo no ataque e colocar lá um goleiro linha, igual é no futsal, e para tentar empatar o jogo ou virar mesmo jogo, tá? Então, isso é uma realidade que você precisa estar já sabendo. Então, goleiro de futebol, mais do que nunca, vocês precisam treinar a qualidade técnica de passe, de média, longa distância, chute, enfim, enfim. Então, o que é que você, goleiro, precisa fazer nesse momento? Aprimorar a tua qualidade técnica com os pés, porque agora, mais do que nunca, isso já é uma realidade no futebol, mas agora, mais do que nunca, pode ser uma realidade no futebol de campo. Então, você, goleiro, fique ligado, se prepare mais em questão a relação técnica, beleza? Então, é isso aí. Se esse vídeo colaborou, ajudou com você, não deixe de compartilhar, curtir ou comentar, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje e só mais um recadinho, galera. Estou desenvolvendo um grande projeto, projeto que vai vir para revolucionar a vida dos atletas. Então, fique ligado aqui nas redes sociais que esse projeto vai ser lançado no final do ano, beleza? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje e vejo vocês na próxima. Valeu!